Entrei numa furada e nessa eu me dei mal Eu tava na balada, curtindo na moral Ouvindo pop rock, dançando Jorge Bem Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila, aquela agitação Pintou uma morena, do tipo exportação E me roubou um beijo e sem eu perceber Saí dali com ela e fui parar no meu apê Que doideira, que mancada Toda a vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Que doideira, que mancada Perdi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Minha vida de lei, eu detonei com tudo A casa caiu, porque eu vacilei Vacilei Minha vida de lei, eu detonei com tudo A casa caiu, porque eu vacilei Como pude errar, tanto assim dancei Com o grupo bom gosto É mais ou menos assim, meu parceiro Simbora, simbora, simbora Entrei numa furada e nessa eu me dei mal Eu tava na balada, curtindo na moral Ouvindo pop rock, dançando Jorge Ben Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila, aquela agitação Pintou uma novinha, do tipo exportação Que me roubou um beijo e sem eu perceber Saí dali com ela e fui parar no meu apê Doideira, que mancada Toda vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Doideira, que mancada Eu te amo, a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Minha vida de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Vacilei Eu te amo, a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Minha vida de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Perdi 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 E quando eu não engano eu vou pagodeando E quando eu não engano eu vou pagodeando E quando eu não engano eu sou da boemia Da lua